Aqui não tem... Não, em tudo. Em nada. Como não? Me arrepender? Fiz um monte de coisa. Fiz um monte de coisa. Verdade que o Fausto é culpido? O Fausto é terrível. Ele é terrível. O Fausto é responsável por momentos fortíssimos da minha vida, já falei isso pra ele. Tem três momentos muito fortes na minha vida. O primeiro foi o meu pai, que eu tinha ganhado a dança do gelo. E aí ele fez aquele arquivo confidencial. E eu não via meu pai há muitos anos, desde pré-adolescente. E o Fausto achou meu pai, gente. Ele apareceu aqui no arquivo confidencial. Eu quase caí dura, porque a gente é ao vivo. Ter que falar sobre isso. E aí ele aparecia no vídeo falando que sentia muito de ter abandonado, eu e minha irmã. Mas que ele estava muito orgulhoso e tal. Então, eu tive que recapitular minha vida em poucos segundos ali, pra poder falar sobre aquilo. Então, eu falei, como é que eu não achava e o Fausto achou? Ah, ele se separou da minha mãe. Eu tinha 12, 13 anos. E acho que eu estava com 20 e poucos anos aqui, quando ele... Bastante tempo, né? Bastante tempo, assim. Então, foi um... E o final deu tudo certo? Deu tudo certo, sim. Oi, Hiroshi. Deu certo ou não deu? Deu certo. Meu pai... Olá, Fausto. Oi. Essa é a segunda vez que estou aqui fazendo essa mensagem, gravando essa mensagem, para homenagear a Daniela Suzuki. Depois que fez a primeira gradação lá com o Fausto, comecei a ficar famoso lá. Ah, eu passava na rua, a mulher lá. Ah, eu conheci o senhor. Mas como me conhece? Agora, eu estou mais voltado para os meus netos, né? Ah, eu estive um tempo lá no Rio. E o Kawai queria aprender a lutar. Então, eu fui lá e me propôs a dar aula. Daniela, eu estou aqui mandando uma mensagem para você, para você cuidar bem do Kawai, que é meu neto, e que você seja bastante feliz. Fausto, muito obrigado. Até a próxima. Só porque o teu filho, o meu corpo foi... Meu pai, ele voltou, quando ele voltou, depois daqui do programa que ele voltou para a minha vida, ele tinha pedido para ficar três meses na minha casa, ficou três anos. Então, ele conheceu o meu filho e eu conheci meu pai. Então, eu fui descobrir a infância do meu pai, fui entender por que ele partiu, né? E depois que a gente vira a mãe, a gente fica com essa curiosidade de entender direito quem foram nossos pais, né? E eu descobri que meu pai é um cara maravilhoso. A minha mãe também sempre me educou de uma forma extraordinária, entendendo que, quando meu pai partiu, em vez dela transformar aquilo numa raiva ou num problema para mim, para minha irmã, ela sempre falou, entende que seu pai não está evoluído espiritualmente e quem vai perder a ele, nunca deixe de amar o seu pai nem perdoar as escolhas dele, porque você só vai ter esse pai na sua vida. Porque, normalmente, as pessoas transformam na separação... Vira um problema. E usam o filho e usam esse problema como uma arma. Como uma arma. Minha mãe teve uma serenidade e uma lucidez absurdas. Minha mãe foi a grande, assim, ela virou mãe e pai, mas de uma forma muito forte. Você e tua irmã, né? E sempre lembrando que meu pai existe e que, independente das escolhas dele, um dia eu iria entender ou não, mas ele é o pai que eu ia ter. Então, eu tinha que amar ele de alguma forma. E foi muito importante ela criar assim, porque eu trouxe ele de volta para casa, ele se reaproximou da família, e meu filho é completamente apaixonado por ele. Então, ele morou lá em casa, ele virou o mestre de judô do meu filho, assim. Então, eu descobri meu pai por um outro olhar, assim. Eu vi meu pai criança, eu vi quem era o meu pai adolescente, eu vi por que ele se casou com a minha mãe e o que ele está fazendo na minha vida. E o que sou eu do meu pai, né? Porque você começa a entender o que eu puxei dele. E meu pai é um cara super leve, aventureiro, feliz. Ele ri das próprias piadas, ele transforma os problemas dele em nada, assim. Então, ele tem uma leveza que eu ainda vejo o quanto eu tinha para aprender, né? E como foi importante eu ter o meu coração aberto para esse reencontro. Nada acontece por acaso, não é, Daria? Esse reencontro, olha aí, reflete do teu filho, reflete na vida dele, de todo mundo. Isso é aderição para todo mundo, porque, às vezes, as pessoas levam essa questão de julgar o outro e... As pessoas pesam muito o problema da vida, assim, e Deus, ele não erra. Ele pode botar as coisas erradas no seu caminho, pessoas que te fazem sofrer, mas que te fazem muito amadurecer e entender o sentido da vida. Então, eu sempre acho isso, assim, Deus não erra. Eu não tenho um problema que chega na minha vida que eu não tenho certeza que ele está mandando aquilo à toa. Ele sabe que eu vou poder resolver da melhor forma possível e eu vou aprender. E aquela pessoa que me fez mal, eu espero estar fazendo a curva e abraçando ela depois, porque todos nós... Ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem que melhorar alguma coisa e o perdão tem que ser trabalhado, especialmente com os nossos pais.